Você sabe por que o tubarão decidiu abrir uma cadeia feminina? Porque ele tem muitas presas. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você é do movimento praeiro? Gosta muito de ir à praia? Já reparou na dinâmica do mar? Conhece o que a gente chama de maré? Você tem medo de tubarão? A gente vai juntar tudo isso no filme em análise de hoje. Bora comigo! Águas Rasas, The Shallows, filme de 2016, dirigido por Jalme Colet Serra e protagonizado por Blake Lively. O filme conta a história de Nancy, uma estudante de medicina que ainda passa pela dor do luto recente por conta da morte de sua mãe. Ela está no México, à procura de uma praia onde sua mãe tirou uma foto quando estava grávida dela. E Nancy guarda como lembrança digitalizada em seu celular. Trata-se de uma praia de difícil acesso, linda de águas agitadas e localização desconhecida para a maior parte do público. O nome nem é divulgado pelos poucos conhecedores de sua existência, numa aparente política de resguardar aquela área o mais intocado possível pela volumosa presença humana que as grandes praias têm. Nem se só conseguiu achá-la porque conheceu Carlos, um morador local que lhe concede uma carona até a praia. Na verdade, Nancy iria acompanhada de uma amiga, Ana, mas na noite anterior, Ana conheceu um date... Aí bebida vai... Você entendeu? Na praia, não há mais ninguém. Em alto mar, ela encontra dois jovens mexicanos que surfam junto com ela depois que ela se lança ao mar. Quando sai da água, Nancy liga para sua irmã mais nova nos Estados Unidos explicando seu paradeiro, onde estava, e o seu pai descobre a conversa e pede ali, não, deixa eu falar com ela também. Neste diálogo, descobrimos que Nancy está amargurada pela frustrante morte de sua mãe, cuja doença que levou ao óbito não é citada no filme. Ela está num conflito pessoal, na qual perdeu interesse em ser médica, pois acredita que de nada adianta ela tentar curar, salvar as pessoas, se o destino de todos nós será o mesmo, já que todos nós iremos morrer. Seu pai insiste ao telefone para que ela não abandone a faculdade, já que, inclusive, ela está perto de sua formação. Mas a conversa ao telefone é encerrada, mostrando que Nancy está ali justamente para buscar o momento consigo mesma e esquecer tudo isso. Como a digestão da conversa com o seu pai não foi boa, ela decide voltar para a água para pegar uma última onda, já no fim da tarde, enquanto os dois rapazes mexicanos já estão voltando para o continente e indo embora. Ao se afastar um pouco mais da praia, Nancy se encontra um cadáver de baleia boiando, com feridas grandes de mordidas e várias aves sobre ela, buscando se alimentar com o resto no corpo em estado de apodrecimento. O alerta é ligado rapidamente e não lhe dá nem tempo de pensar muito, pois ela acaba sendo mordida na perna por um tubarão. Ao se desprender da mordida, Nancy se abriga sobre o cadáver da baleia, segurando, apoiando, colocando a mão dentro das feridas abertas pela mordida do tubarão, para poder escalá-lo. Mas aí ela descobre que a baleia não está morta, mas sim agonizando. E o toque de Nancy dentro de suas feridas cria um incômodo no animal que começa a se movimentar de dor, fazendo com que Nancy rapidamente caia na água e precise nadar para uma pequena rocha, onde ela fica literalmente ilhada. Além de não ter comunicação, a perna tem um rasgo derivado da mordida do tubarão. O anoitecer está se aproximando, e aí temos o principal problema. Trata-se de um período de lua cheia, e aquele rochedo está visível fora da água porque está em momento de maré baixa. Ou seja, é questão de tempo, o nível do mar subir e tornar o acesso do tubarão até aquele local uma realidade. A oscilação da maré torna-se o cronômetro de tensão do filme, porque, inclusive, Nancy olha o seu relógio de pulso onde há informações específicas para quem vai para o mar, como ela, que estava surfando, informando o tempo para a variação na maré. Primeiro, vamos esclarecer o que é a maré, para não deixar nenhuma confusão com o conceito de onda. Maré é um movimento que passa para nós da Terra a impressão de que alguém está colocando ou esvaziando a água do oceano. Sabe quando você fecha o tanque ou a pia e liga a torneira? A água começa a subir. E depois você tira a tampa e a água vai embora. Parece que acontece isso no mar. Para quem é praeiro, ou mesmo quem é indo pouco já reparou, há momentos em que você chega cedo na praia, monta ali o seu guarda-sol e a água está lá na frente. Aí você torrou o dia inteiro na praia, está pegando as coisas para ir embora e a água está quase no seu pé. Isso é a oscilação da maré. Não confundir com ondas, que são aquele movimento constante da água contra o continente que é originado pela força do vento. A movimentação das marés tem a ver com a ação do campo gravitacional do Sol e da Lua. Mas a Lua, como ela orbita a Terra, está a todo momento em posições diferentes em relação ao nosso planeta. E por isso a gente tem impactos diferentes nas águas de acordo com cada fase da Lua. No caso do filme, a Lua é cheia. E estamos, portanto, no momento de Cisigia. Essa palavra que parece mais um trava-língua, na maioria, deriva do grego, que significa alinhamento. A posição de Cisigia, no caso, é quando nós temos a Terra, o Sol e a Lua alinhados. E nesta configuração, nós temos as fases de Lua cheia e nova. Caso você não tenha muito conhecimento sobre essa questão de fases da Lua, assista o nosso vídeo sobre o filme O Lobisomem Americano, em Londres, onde eu falo sobre esses conceitos. Está com um link aqui na descrição. Caso esteja claro para você já, então entendamos que a gravidade dos dois astros agem sobre a Terra, criando uma ação que fica agitando as águas do planeta. Imagina como se fosse um elástico, sendo esticado. Óbvio que a imagem se refere à água, porque ela não sai flutuando assim. Mas sim, a força de atuação sobre os oceanos acaba criando este movimento. Então repare que é nestas fases da Lua que estas forças estão mais intensas para criar esta instabilidade nas águas, esse estica e puxa do elástico. Em posição de Cisigia, nós temos as chamadas marés altas, quando elas ficam mais agitadas, quando tem maior variação. Os ventos, uma grande intensidade de chuvas, também podem interferir nesta movimentação. Mas é a gravidade combinada destes dois astros que acabam tornando-se os personagens principais. Já nas fases de Lua crescente e minguante, repare que a posição de alinhamento não se configura. Temos a chamada a linhagem de quadratura. Este termo vem da ideia de quadro, da formação de um ângulo de 90 graus. Já que nesta posição, se eu pusesse uma régua, eu formaria um ângulo reto. Olha aqui no quadro aqui. Neste alinhamento, em relação à Terra, nós temos o Sol gerando influência em um ângulo e a Lua do outro. E nisso é como se as forças se anulassem, equilibrando o puxa daqui e dali. E não tem a mesma influência quando a gente tem o momento de cisígia. As marés são de interesse não só para os surfistas, como no filme, mas também para pescadores que estão em busca de peixes em alto mar, a navegação, e dizem que tem outras influências, como cortar o cabelo. Mas isso aí é algo que eu não vou apontar para vocês porque aí eu já não manjo nada e nem tem consenso científico. E antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer aqui uma ressalva fazendo a citação da Amanda Valadão, minha aluna, que durante uma aula falando sobre marés, ela me deu esse lembrete, me deu essa indicação para falar sobre esse filme, que eu nem conhecia ainda, na verdade. Então, Amanda, muito obrigado e está aqui feito então essa homenagem para você, hein? Valeu! E aí, você conhecia este filme já? Você gosta de filmes de tubarão? Deixe seus comentários aqui embaixo, fale a sua impressão sobre o filme. Você conhecia a dinâmica das marés? Se inscreva no canal, clique aqui no sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe com os seus amigos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!